Olha, com certeza, tá certo? Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus amigos. O Hulk vai aposentar aqui, filhão. O que acontece, o seu detalhe é o seguinte. Estão falando aí, ah, o Gilbert, agora tem que tirar o chapéu pro Gilbert. Tá certo, porque foi cirúrgico. Pra que que eu vou falar isso aí? Porque, veja só, está saindo do Atlético, como eu já falei pra vocês, o Hulk e o Paulinho. O Hulk só sai do Galo de Bengala. Os dois estão saindo, estão indo pra onde? Pra onde? Pro Flamengo. Mas é o Flamengo do Piauí, pra ficar mais perto ali da casa do Hulk. Ele e o Paulinho vão morar juntos ali, tá certo? Dividiram a casa meia-meia. O Hulk é um jogador que o senhor deixou muito claro que não deveria nem ter vindo. A gente viu que divide o grupo, né? Claro, divide o grupo, atrapalhou tudo. Porque se ele fosse tão amigo, ele não teria levado todo o elenco pra casa dele. Era pro Atlético ter sido campeão. O Atlético era pra ter sido campeão. Mas por que não foi? Porque o egoísmo do Hulk... Não faz isso, velho. E querer só ele marcar gols... Depois... Atrasou tudo. Aí depois... Depois... Tá certo? Ele passou esse egoísmo pra quem? Pro Paulinho. Que era só o Paulinho que queria marcar gols. Ah, na arena é só o Paulinho. Exatamente. Então você pode observar que isso não é legal. Isso aí estraga o grupo. Então o Hulk vai comprar o Flamengo do Piauí, vai montar a saf dele lá. Exatamente. Vai ser safado. Exatamente. Vai fazer tudo lá e as coisas vão funcionar. Você tá criando um problema. As pessoas que ainda não conhecem o programa, que tem quase 14 anos... Isso tá rodando o mundo. Mas acontece. Um ou outro aparece e falou, show aquele senhorzinho lá do... Quem, Gil? Aquele senhorzinho lá da 98. Diz que o Hulk tá indo embora, vai se mandar, vai se pirulitar do Atlético, vai levar o Paulinho e tudo mais, que o Hulk é isso, que o Hulk não faz isso. Porque tem gente que não sabe, né? Outro dia o cara não ficou bravo. Diz que o Anko ia torcer pro Atlético. Desculpa. Tem só... Só pra finalizar, só pra finalizar aqui, seu Gil, já que você falou, então o seguinte. Agora tem uma bomba aqui, hein? Tem uma bomba, hein? Scarpa está indo para o Flamengo. Ah, fechou com o Atlético? Fechou. Mas o Flamengo está fazendo uma proposta multimilionária e vai tirar o Scarpa antes dele estrear no Atlético. Antes dele treinar? Antes de treinar, ele já vai ser levado para o Flamengo. Então aguarde o verás. Então ele tem até o dia 8 pra buscar. Atenção, mídia aí do Brasil todo aí. Vocês não tão acreditando em mim? Faz a travessão agora? É, falaram que, ó, não ia lá pro... Pois agora vocês terão que colocar, porque eu estou falando. Scarpa está indo pro Flamengo. Bate no peito, bate no peito. Não, faz aí. Canta aí, é melhor. O senhor canta melhor do que dar notícia. Vai, canta. Como é que aquela música tá cantando na Marina lá em Miami e tal? Aquilo é bacana, hein? Vamos lá comigo. Aquela música fez sucesso. Fala aí, Ricão. Vamos lá. Adrualdo. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai. Um, dois e... Ah, se eu te pego, se eu te pego... Ah, se eu te pego, se eu te pego... Que isso, velho. Como é que é o finalzinho? Um. E aí, pode... Aí foi, rasgou.